Voltei, meus amores! Agora com a nossa aulinha de ciências. Na última aulinha, a Tia Dê deixou para vocês uma atividade de homework. E essa atividade foi o seguinte, vocês teriam de assistir o videozinho com a música O que é que tem na Arca de Noé, correto? Depois que assistiu o video, era para fazer uma listinha no caderno com cinco animais Que apareceram lá na música e era para colocar a sua locomoção e a sua alimentação, ok? Muito bem! Então agora a Tia Dê vai conversar com vocês um pouquinho mais sobre esses animais Que apareceram na música, no videozinho aí, o que é que tem na Arca de Noé. Vamos ver? Então lá na musiquinha, disse assim, o que é que tem na Arca de Noé? Será que tem jacaré? Sim, né? E o jacaré? Ele é carnívoro, onívoro ou herbívoro? O jacaré, ele é carnívoro. Por que ele é carnívoro? Porque ele se alimenta de moluscos. O que são moluscos? São caramujos, ostras e lulas. Também se alimenta de crustáceos, que são camarões, patuzinhos, lagostas, caranguejos e ciris. Ele também come insetos, peixes, aves, morcegos e até mesmo outros répteis. Répteis, né? São da família do jacaré, ok? Então, galerinha, por que ele é carnívoro? Porque ele come outros animais, ok? Então, animais que são carnívoros é porque comem outros animais, ok? Muito bem. Próximo animalzinho que tinha lá na Arca de Noé. Chimpanzé. O que o chimpanzé é? Ele é carnívoro, onívoro ou herbívoro? O chimpanzé, ele é onívoro. Nós aprendemos que os onívoros comem tanto plantas como carne, ou seja, outros animais, ok? Então, olha lá, por que ele é onívoro? Olha o que ele come. Ele come frutas, né? Que são o principal alimento aí do chimpanzé. Porém, né? Ele consome aí polhas, flores, sementes e insetos. Como formigas, cupins e larvas. Então, galerinha, se ele comeu um insetinho, uma formiguinha, a formiguinha é outro animal. Então, ele é onívoro porque ele come frutas e come outro animalzinho, ok? Muito bem. Borboleta. A borboleta já é epívoro. Por quê? A borboleta, ela tem um tubinho longo e estreito em sua boca, que é chamado de tromba. E ele funciona como um canudo. E elas usam essa tromba aí, esse canudinho, para sugar o néctar das plantas. Então, galerinha, o alimento aí da borboleta é o néctar, né? Que fica nas plantas. Então, ela é herbívoro, ok? Cachorro. E o cachorro, galerinha? O cachorro, eles também são onívoros. Por quê? Eles se alimentam de carne, frango. Alguns comem arroz e vegetais. Também se alimentam de ração, ok? Mas é sempre bom levá-los ao veterinário para saber qual é a melhor refeição para o seu cãozinho. Então, galerinha, hoje em dia, tem cãozinho que come a raçãozinha, só a ração. Mas tem animal que come comida. Comida igual nós. Come arroz, come feijão, come uma carninha. Mas tem cachorrinhos também que comem frutas, comem banana, maçã, certo? Por isso, os cachorros são considerados onívoros, certo? Eles comem carne, mas também alguns comem vegetais. Belezinha? Muito bem. Olha lá, galerinha. Macaco. O macaco é da família do chimpanzé, né? Então, ele é onívoro. O que ele come? Normalmente, ele come frutas, flores, sementes, raízes e folhas. Mas tem alguns tipos de macaco que comem ovos de aves, insetos e pequenos animais. Então, olha lá, se comeu um outro animalzinho, comeu frutinha, quer dizer que ele é onívoro. Come tanto os vegetais como come outro animalzinho, ok? Então, é onívoro. Tartaruga também é onívoro. Olha lá, ela se alimenta de tudo, praticamente come tudo que der para tartaruguinha. Ela come peixe cru, vegetais, grilos, larvas ou pequenos insetos. Também come aí umas frutinhas, come verduras, legumes, tá? Então, ela também é onívoro. Girafa. A girafa já é um animalzinho herbívoro. Por quê? Elas se alimentam de folhas, caules, flores e frutos. Então, ela só come aí as plantinhas. Belezinha? Então, ela é herbívoro. O animal que come somente plantinhas é herbívoro, ok? Capivara. Também é herbívoro. Olha lá, elas pastam, né? Ficam comendo aí principalmente ao entardecer. Alimentam-se de gramíneas, as gramas. E até mesmo de plantas aquáticas. Então, elas são herbívoros. Eles comem plantinhas, ok? Periquito. Também é um animalzinho herbívoro. Que ele come, né? Verduras. Como almeirão, rúcula, brócolis, chicória ou espinafre. Então, só come plantinhas também. É herbívoro. O canguru também é um animal herbívoro. Ele, né? Come aí frutas e vegetais. Então, também não come outro animalzinho. Só come frutas e vegetais. É herbívoro. Avestruz. Ele é onívoro. Ele se alimenta aí de gramas, sementes e também insetos e pequenos animais. Comeu outro animalzinho e comeu vegetais, frutinhas, plantinhas, né? Junto, come os dois. É onívoro. Então, o avestruz é onívoro. Carnívoro. Camelo. O camelo é herbívoro. Ele se alimenta aí de plantas espinhosas, arbustos e gramas seca. Comeu aí sua plantinha. Então, é herbívoro. Crocodilo. Parente do jacaré. Também é carnívoro. Ele se alimenta de peixes, tartarugas, de aves aquáticas. Zebras de grandes animais domésticos, né? Até uma vaquinha aí o crocodilo consegue comer, tá? Então, comer outro animal é carnívoro. Esquilo. Eles são onívoros. Por quê? Ele, olha lá, come plantas, além de frutas e cascas de árvores. Muitos esquilos se alimentam aí de sementes, né? Também avelãs e nozes. Mas eles comem pequenos animais. Então, olha lá. Comeu frutinhas, sementes e outros animais? Também é onívoro, ok? Coelho. E o coelho? Ele é herbívoro. Por quê? Ele se alimenta de frutas, verduras e legumes. Então, comeu aí somente, né? Os vegetais, as frutinhas. É herbívoro. Belezinha? Muito bem. Então, esses foram os animaizinhos que apareceram aí na música, né? O que é que tem na Arca de Noé, tá? Então, galerinha, lembrando. Os animais carnívoros comem carne. Que carne? Outros animais. Ok? Herbívoros. Vai comer plantinhas, frutas, sementes, verduras, legumes. Certo? Herbívoros. E onívoros come carne, né? Outros animaizinhos aí. E também come plantinhas, frutas, verduras e sementes. A gente faz essas duas refeições. Então, são onívoros. Belezinha? Agora, galerinha, te adritei uma curiosidade aí pra vocês. Olha lá. Você sabia que as joaninhas são animais carnívoros? Pois é. Elas são carnívoras. Por quê, galerinha? Olha do que elas se alimentam. Elas se alimentam de outros insetos, como tatubola. Lagartas, ácaros e especialmente pulgões. Olha aqui na imagem, a joaninha. Ela tá aí se alimentando de pulgões. Os pulgões são os bichinhos que ficam nas folhas, comendo as folhinhas. Então, a joaninha ajuda os agricultores aí a comer esses pulgões, essas praguinhas aí que acabam com as plantações. Então, a joaninha é uma ajudante aí dos agricultores. Elas comem os pulgões, esses bichinhos aí que prejudicam as plantações. Você sabia que ela é um animal carnívoro? Bacana, né? Bem legal. Bom, vamos pra nossa atividade? Olha lá. Na nossa apostila da página 66. Número 1. Complete o diagrama com as palavras a seguir. Então, nós temos aqui, olha lá. Voa, anda, pula, nada e rasteja. Certo? Então, nós vamos completar aqui com essas palavrinhas. Então, vamos começar aí. Vamos começar pela raposa. A raposa voa, ela nada, ela anda, ela rasteja ou ela pula? A raposa, ela anda. Então, olha lá. Completa pra tia Adri com a letrinha A. Anda. Duas letrinhas A, tá? Completa aí pra tia Adri. Vamos no próximo aqui. Morcego. Ele voa, ele nada, ele pula, ele anda ou ele rasteja? Morcego, ele voa. Então, completa pra tia Adri. Voa, V com O e o A. Ok? Muito bem. Vamos aqui agora. Olha lá. O peixe. O que ele faz? Ele nada. Então, vamos completar aqui. Na, dá. Como é que fica o dá? O D com o A. Completa aí pra tia Adri, ok? Muito bem. Vamos aqui no caracol. O caracol. Ele anda, ele voa, ele pula, ele nada ou ele rasteja? O caracol, ele rasteja. Então, vamos completar. Olha lá. Raste. T com E. Já. J com A. Rasteja. Muito bem. E pra terminarmos, nós temos aqui um sapo. O que o sapo faz? Ele pula. P. P com U. Lá. L com A. Completamos o nosso diagrama. Ok? Belezinha. Então, galerinha. Agora, atividade número 2. A tia Adri vai deixar aí pra vocês. De homework, tá? Vocês irão completar aí o nome dos animais. Que são herbívoros, carnívoros e onívoros. Certo? Uma dica. Vocês irão completar aí somente com as vogais. Ok? As vogais que estão faltando aí dos animaizinhos. Belezinha? Pensa bem. A tia Adri já conversou aí. Já relembrou o que são herbívoros, o que são carnívoros e os onívoros. Ok? É só completar aí com o nome dos animais. Belezinha? Bom. A tia Adri vai ficando por aqui então. Na próxima aulinha nossa de ciências, a tia Adri volta com a correção dessa atividade. Ok? Aquele meu beijinho. E até amanhã. Tchau. Tchau.